Quer dizer que os personagens não somem? Então eu posso chamar o personagem que eu quiser dentro do meu coração. Deixa eu ver se funciona. Como uma fada, a falar com os animais. Um toque seu, acende um olhar. Um riso seu, consegue acalmar. Um beijo seu, pode transformar. Perdida em algum lugar. Fada Bela, eu tava pensando em você. Agora você descobriu todo o mistério nele. Não importa se as crianças crescem. Não importa se as histórias não são contadas novamente. Os personagens ficam pra sempre guardados na memória e lá no fundo do coração. Um beijo. Se eu posso lembrar, eu também posso reinventar os programas. Eu posso criar um show. Luz, cor, movimento! Luz, cor! Luz, cor. Ei, chato! Não é que me vista em quadrinhos. Música 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 Música